Seu alô galera, beleza? E finalmente aqui minha análise de Days Gone. E como eu falei, vai ser uma análise informal, tá? Recomendo muito que você assista antes a minha pré-análise, que lá eu mostro muita coisa de fato, como que o Open World funciona e seria muito bom você ver antes dessa análise. Seguindo com essa análise, esse gameplay de fundo aqui, é importante dizer que é aquele gameplay daquela parte da E3 2016, né? Se eu não tô enganado. E quem jogou o game sabe que você, assim que abrir essa região do mapa, você pode ir lá e jogar aqui contra essa horda, tá? Essa foi a vez que eu venci. Mas essa horda é obrigatória durante a campanha do jogo, tá? Então durante a campanha, em algum momento, você vai ter que enfrentar essa horda. E aqui é bem antes disso, tá? Bem antes de você ser obrigado a enfrentar essa horda. Eu fui lá com a cara e com a coragem e venci, cara. E foi uma das coisas mais emocionantes aí que eu fiz nos últimos tempos aí com games, cara. Foi muito legal. Tem 500 freakers aqui nesse local, tá certo? Depois dessa introdução, vambora e eu já vou começar diferente. A minha nota pra esse jogo é 7,5. Minha nota final. E por que 7,5? Bom, pra mim, pessoalmente, assim, esse jogo é uma nota 8. Mas eu acho impossível, sabe, fazer vista grossa pra todos os defeitos que esse jogo tem, né? E realmente, na parte técnica ali, ele deixa a desejar. Não é tanto assim, tá? Mas deixa com certeza e é impossível não falar, tá? Sobre isso, entendeu? Fizeram parecer que era muito pior do que é. Isso é verdade, mas existem sim os problemas. E eu acho difícil, sabe, você fazer uma vista grossa, passar pano pra isso. Porque não dá. Na minha pré-análise, eu disse que o jogo tava com performance excelente até onde eu tinha jogado e com poucos bugs, né? O que é verdade. Acontece que, depois do terceiro mapa, da terceira região do game pra frente, eu comecei a ter muito problema de performance toda vez que eu tava andando de moto. Isso é num Playstation 4 Pro. Imagino que no Playstation 4 normal seja ainda pior. Eu também joguei o game inteiro numa TV 4K, HDR, 50 polegadas, entendeu? Então, posso falar que eu tava jogando, tipo, a melhor experiência, assim, de Days Gone, né? E tive esse problema de performance andando de moto dali pro final, entendeu? Da terceira região em diante, eu sempre tive algum problema de performance andando de moto. A pé, como vocês podem ver aqui, com 500 Freakers na tela, sem problema nenhum. A pé, raramente tive algum problema de performance, mas de moto eu tive sim, tá? Não dá pra fazer vista grossa pra isso ainda mais, que é um exclusivo Playstation que foi adiado duas vezes, né? Apesar da ambição do jogo, realmente deveria ter que tá com a performance melhor. A questão de bugs foi o que eu relatei na minha pré-análise. Eu tive, durante aquelas primeiras 14, 15 horas de jogo, eu tive problema de sincronia de áudio no gameplay. Mais pra frente, eu tive problema na cutscene. Mesmo com tantos updates que saiu, eu comecei a jogar no update 1.4. Aí eu terminei de jogar no update 1.10. E mesmo durante todos esses updates, em algum ponto, acho que no 1.9, se não me engano, eu ainda tive problema na cutscene. Então foram três cutscenes seguidas que eu tive perda de sincronia, sabe? Foi horrível, eu fiquei puto. Tive que fechar e abrir o jogo pra poder sincronizar. Acabei perdendo aquelas cutscenes, mais ou menos, diálogo, porque virou uma bola. Olha, aqui eu quase morri, cara. Aqui foi Deus, ó. Foi Deus que me salvou ali. E, porra, foi chato isso. Mas fora isso, cara, olha, eu tive praticamente coisas minúsculas, entendeu? Alguma cabeça voando, algum negócio assim, coisa que eu já vi muito pior em outros open worlds, sinceramente. Então a minha parte, da minha experiência, questão de bugs, desde o começo, na verdade, foi bem tranquilo. Tirando essa parte do áudio, que realmente prejudicou a minha experiência com o jogo. Atrapalha você ver as cutscenes. Então, é um problema mais sério. E a performance foi isso aí, tá bom? Acho que, negativamente, no que se diz respeito a se esse jogo funciona ou não como jogo, é isso. O resto, vocês sabem, videogame, como tantas outras coisas, é subjetivo, entendeu? Então você pode ficar falando um tempão aí e a pessoa achar 100% o oposto. Então, vamos lá fazer a minha análise baseada aqui no meu gosto, na minha pessoa, né? Porque, de novo, gente, não vai ser inocente achando que análise, review de game é imparcial, porque não é não, tá? Não é não. Sempre vai ter um pessoal envolvido. Sempre. Todo grande jogo, você pode ver, tem uma chuva de 10 e tem um que vai dar 6, vai ter um que vai dar 7. Acontece, tá bom? E nesses casos de jogo que não é Supreme Quality aqui, aí que você vai ver bastante dispersão aí nas opiniões, tá certo? Mas vamos lá. Esse jogo é da Band Studios. A Band Studios, antes aqui do Days Gone, o que os caras tinham feito? Uncharted Golden Abyss, tá? Que, aliás, eu tenho aqui, tá? O Golden Abyss, que é o Uncharted do PlayStation Vita. E bem legal esse joguinho, tá? Pra um joguinho portátil. Foi muito bom. E antes disso, outro portátil, mas de PSP, o Resistance, que eu não joguei. Então, sim, os caras não estavam mexendo com o AAA há muito tempo. Era um estúdio bem pequeno. E aí a Sony deu essa oportunidade pra eles, né? O último AAA dos caras mesmo foi lá, Siphon Filter, lá no Play 1. E depois teve um no Play 2, que foi um fracasso, pelo visto. Eu nem sabia que tinha tido Siphon Filter no Play 2, sinceramente. Apesar de eu ter gostado muito do 1 e do 2, né? Bom, continuando isso, né? A Band Studios foi lá, pegou o Unreal Engine 4 e fez esse jogo ambicioso, open world, com zumbis, com humanos, com animais, com gameplay, com um veículo, com a moto. Várias mecânicas, certo? E eu, sinceramente, pra mim, o resultado final tá de parabéns, tá? Uma questão preocupante durante esse jogo, que eu acho também, que ficou de fora, é a questão dos loadings, tá? Os loadings do jogo são bem ruins. Bem ruins mesmo, são péssimos, tá? O loading, ele acontece toda hora que for entrar e sair de uma cutscene. É bem irritante. Qualquer parte do jogo que for ter bastante cutscene, bastante diálogo, vai ter load atrás de load, atrás de load e, cara, quebra muito o ritmo. Nós estamos aí, desde a geração passada, tendo inúmeros jogos que a gente não tem isso mais. A gente entra e sai do gameplay numa boa, entendeu? E aqui a gente chega, entra na câmera do gameplay, assim, e tela preta e entra, volta, tela preta. Olha aí, ó. Consegui matar a horda, tá? Olha que massa. Sensacional. Eu vou até voltar antes nas minhas tentativas falhadas, só pra gente ir conversando e vendo aí. E aí é o seguinte, essa questão aí do load também atrapalha muito, tá? Sinceramente, espero que esse jogo rodando no PlayStation 5 aí, ele tire vantagem lá do SSD e, quem sabe, tenha até um patch pra otimizar ainda mais Days Gone no PlayStation 5. A questão do load enche bastante o saco, tá bom? E vamos lá, assim, pra história de Days Gone. Eu achei a história do jogo muito boa, tá? Melhor do que eu imaginar, eu achei que ia ser uma história mais vazia, não focada em personagens e em narrativa forte, mas é sim. É uma história bem legal. A questão aqui dos vírus, dos infectados aqui, dos zumbis, é passada na história de uma forma bem legal. Eles têm diferentes mutações, é falado sobre isso, é falado sobre a origem do vírus, tá? Não sei se você considerou isso um spoiler, mas se você tinha essa dúvida, fala sobre a origem do vírus, sim. Bem interessante a questão da origem. E todo o arco do nosso personagem principal aqui, do Deacon, da onde você começa, da onde você termina, e dos personagens que o cerca, é bem interessante. Eu achei que foi um jogo com a narrativa bem montada e com uma história boa também, tá? Então já tem um ponto aí, se você gosta de uma história. Foi sim uma força motivacional pra mim, bem grande, a história de Days Gone. A melhor coisa de Days Gone é a seguinte, né? É o gameplay, pelo menos, de novo, subjetivo, né gente? Mas pra mim, a melhor coisa é o gameplay, tá? Desde enfrentar essas hordas de zumbi, enfrentar pequenos grupos, fazer stealth, tanto nos zumbis, quanto nos humanos. Colocar todas as AI's, uma contra as outras, que eu acho isso sensacional. Tem lá na minha pré-análise, você pode ver. Você vai num local, caso você faça muito barulho contra os humanos, pode ter um grupo de zumbis perto. Eles podem vir e atacar e virar uma zona, mesmo vale para os animais. Os animais podem vir e atacar os freakers, os freakers dos animais, os animais dos humanos. É uma zona, é uma mecânica que funciona uma com a outra. Eu achei muito legal. AI dos zumbis, boa, apesar de que depois que eles estão em modo ativado, tipo, meio que já era. A não ser que você corra pra muito longe, aí você escapa dele. Mas a AI dos humanos já é completamente burra. Os humanos são completamente burros, tá? Eles veem você, eles não ligam, eles veem os amigos deles tudo indo pra morte. E beleza, fica por isso mesmo, eles não estão nem aí. Os animais, cheio de boa, realmente os humanos que você fala, nossa, eles são muito burros. A AI deles é muito ruim. E, realmente, né? Mas, juntar todas essas mecânicas do mundo com essa premissa de você fazer esse roleplay, né? Você entrar no personagem, você entrar no papel, né? O roleplay desse jogo é muito grande. Eu realmente me, sabe, me emergi aqui completamente. Não sei se eu falei certo aqui, mas a minha imersão aqui foi total. Eu entrei no papel do Deacon e eu quis sobreviver nesse mundo. Você tem que passar o jogo inteiro coletando objetos, tá? Pra enfrentar uma horda dessa aqui, você vai gastar bastante objetos. Então, depois de enfrentar uma horda desse tamanho, você vai gastar muito mais tempo ainda coletando mais objetos. Uma vez aberto um carro, pra você coletar o item do carro, no carro você tem essa tipo de moeda, vamos falar assim do jogo, mas não é uma moeda. É as sucatas. Você coleta sucatas nos carros que tem no mundo. A princípio, você acha um monte de carro e fala, pô, tranquilo, vai ter sucata infinita. Mas não. Uma vez aberto o carro e pega a sucata dele, já era. Esse carro não vai, daqui a uma hora, daqui a não sei o que, ele vai ter respawn e você vai lá e pega. Não, você pega uma vez só, entendeu? Então, você tem que estar o jogo inteiro, constantemente, procurando aí a sucata e procurando os outros recursos, que é pra você fazer crafting. E o crafting, você tem vários tipos aqui de bomba, de molotov, de curativo pra você, pra você se curar, a vida não recupera sozinha. Então, o crafting e a coleta de recursos faz bastante parte de Desgonha, tá? Você tem que fazer isso o jogo inteiro. Se você optar só por fazer a campanha, não tem grandes problemas, tá? Durante a campanha mesmo, o jogo vai te oferecer tudo, entendeu? Você não vai sentir essa falta, essa escassez. Até durante a campanha, você tem gasolina infinita, sabe? Durante as missões da campanha, assim, você nem vê a sua barra de gasolina. Você realmente gasta gasolina durante o Open World. E essa é outra questão do jogo. Você tem que estar constantemente abastecendo a sua moto. Vocês sabem muito bem que moto, você põe 2 litros de gasolina e você anda em mil quilômetros, né? Tô zoando, mas moto, pô, o consumo é muito menor. E aqui é rapidinho, tá? É rapidinho. Você queima essa gasolina. Mas eu, sinceramente, eu nunca fiquei sem gasolina no jogo. Sempre fui preparado. Sempre usei minha gasolina com parcimônia. Sempre parava nos locais. Isso dá várias histórias. Você parar nesses locais pra pegar recurso. Pode ter, cara, o quê ali, entendeu? Então, tem vários eventos que aconteceu comigo. Várias oportunidades de gameplay, de diversão, sabe? Inúmeras, inúmeras. Eu fiquei viciado de estar dentro desse mundo. Viciado. Eu adorei jogar Days Gone. A gente tem também o jogo inteiro, o gameplay com a moto, que é muito legal. A princípio, a moto é bem pesada. Ela faz poucas coisas. Quanto mais você upa ela nos acampamentos, melhor você fica. A questão dos acampamentos também é muito importante, tá? Quanto mais serviço você fizer pros acampamentos, que são separados, cada um tem seu dinheiro. O dinheiro que você ganha pra um acampamento não se transmite para os outros. Então, você vai ter que fazer trabalhos para cada acampamento. E cada um vai oferecer melhores armas, armas diferentes e peças pras motos também, tá? Então, armas e motos e upgrades para as motos e armas você tem que fazer pra cada acampamento. E pra mim, realmente, foi bem legal. Foi bem divertido fazer isso. Até o final do jogo você ainda tem coisas novas pra fazer, tá? O gameplay da moto também te oferece o porto seguro, que é onde você vai salvar o jogo. Toda vez que você desce da moto e não tá tendo combate, você pode salvar o jogo. Ou manualmente, ou num salvamento rápido, entendeu? Ambos são excelentes. Eu, toda hora que eu descia da moto, tá? Eu salvava, porque não sabia o que podia ter ali na frente. Então, eu sempre tava me preparando pra isso aí. Conforme você joga, você vai ganhando XP e, após o nível ser alcançado, aí você ganha um ponto de habilidade pro Deacon, né? E aí tem três categorias ali. Uma de armas, uma de corpo a corpo e uma de sobrevivente. E as três são excelentes. Eu fui upando as três conforme eu ia jogando. E você ganha novas habilidades que melhoram cada vez mais o gameplay. Tá bom? Toda coisinha que eu via, eu fui fazer. Esse é outro aspecto muito importante. No Open World, esse mundo e as atividades que você faz no mundo tem que fazer sentido dentro do ambiente, dentro dessa atmosfera. Pra mim, fez total sentido. As coisas que Days Gone coloca você pra fazer, pra mim, foram todas válidas. Queimar os ninhos, eu senti que isso era útil pra história, que valia a pena fazer. Ir atrás das hordas, apesar de não precisar fazer isso pra platinar. Que, aliás, eu platinei esse jogo também, de tanto que eu gostei. Não precisa pra platinar o jogo, não precisa pra completar o jogo, fazer as hordas. Mas eu quis fazer as hordas. Laboratórios da Nero lá, além de ser legal, que é meio um puzzle de ambiente, você tem que achar como desativar todos os alarmes que tem no ambiente. Sabe, ele é um puzzle de ambiente, assim, environmental puzzle, né, que eles falam. E, além disso, quando você realmente libera esse lugar, aí você tem a recompensa de upar a sua vida, ou sua estamina, ou seu foco. O jogo ainda tem, durante o seu combate, que eu vou falar daqui a pouco, né, tem essa questão da câmera lenta, do foco. Então, todas as atividades aqui no Open World fizeram muito sentido pra mim, tá? Eu achei todas divertidas, entendeu? Eu, sinceramente, eu adorei e me senti imerso e me senti fazendo coisas que tinham propósito dentro do mundo. Eu achava que não, que esse jogo eu não ia querer fazer essas coisas, eu ia querer só fazer a história, tá? Quem acompanha o canal sabe a minha preocupação que eu tinha com Days Gone. E, realmente, quanto mais jogava, mais isso ia sendo jogado fora, porque o jogo me surpreendeu, realmente, do começo ao fim, tirando esses problemas técnicos que eu falei, entendeu? Como o game, ele, pra mim, ele funciona muito bem e foi muito divertido, tá? E pra você lidar com esses desafios, com essas coisas, você tem aqui o combate, né? Aqui, você vai fazer muito, né? E tem combate corpo a corpo e combate com arma e os craft, né? As coisas que você joga, as coisas que você usa. E todos eles funcionam muito bem entre si, tá? Cada um vai ter suas vantagens e desvantagens, entendeu? Os, como é que faz? Os arremessáveis. Os arremessáveis aqui, eles são excelentes, causam muito dano. Pra mim, são imprescindíveis usar eles durante as hordas. Eles que vão dar maior dano e matar mais zumbis de uma vez. A munição é ótima pra alvos específicos. Tem arma ótima, ótimas armas, como metradoras pesadas, que cabem muita munição. Também são excelentes quanto umas hordas dessas. Você dispara todas as suas balas neles. Tem umas armas curtas mais fortes também, que causam mais dano. Isso é bom pra outros tipos de inimigo que tem no jogo, que eu prefiro nem spoilerar. Tudo funciona muito bem, entendeu? O combate corpo a corpo também, a sua arma branca, ela quebra. Então, você tem que consertar ela ou arrumar armas novas. Eu, depois de montado esse tipo de taco de beisebol aqui, eu só fui consertando eles, tá? Durante o jogo, porque eles dão um dano muito bom. E, pra mim, me salvou de várias situações, entendeu? Também há armas que, as armas aqui, elas favorecem também ao stealth. Você pode colocar supressores nas armas pra elas ficarem silenciosas. O stealth, né, de novo, é uma parte muito boa do jogo. Há quem ache que o stealth é ruim, é fraco. Eu não, achei excelente. Fiz várias partes só no stealth. E achei recompensante, gostoso de fazer. Gostei de fazer o stealth. E também, durante esse combate aqui, durante o tiroteio, você pode ativar o foco, que é a câmera lenta, né? Que ajuda muito aí a questão da mira. A mira do jogo, mirar nesse jogo, não é tão suave, tão fluido. Eu falei, por exemplo, igual o MyShard. Esse jogo tem, sim, um input lag meio alto. Ele tem uma latência mais alta. Você percebe isso quando você tá mirando, tá? Então, a câmera lenta ali, o foco ajuda bem nesse quesito, certo? Acho que eu resumi bem o gameplay do jogo. É isso que você vai ficar fazendo. Você vai ficar indo no mapa e vai ficar fazendo essas atividades, entendeu? De novo, se você quiser, você pode muito bem ir pra história e fazer as missões. As coisas que eu mais fiz foi realmente o mundo, né? Como eu falei, eu até platinei. E, olha, eu adorei cada segundo que eu passei com esse jogo. O som, né, a parte sonora também é muito legal. Tem músicas boas. A música, quando você tá enfrentando os Freakers aqui, você começa a ouvir ela. Você já sabe que tem uma horda por perto, quando começa a tocar. E durante o gameplay com a horda também tem umas músicas muito boas. O som das armas também é bem legal. O som da pancada, o som das hordas. A parte sonora também é parte de multicanal, né? A parte surround do jogo também é bem legal. Por fim, né, o gráfico que... Olha, sinceramente, eu não sei o que dá pra pessoa reclamar do gráfico da Sgonen, cara. Eu não entendo mesmo. Acho que é puro hate, ódio, sabe? Em cima disso, porque o jogo é muito bonito, cara, tá? Você pode entrar no meu Instagram lá e ver minhas screenshots que eu tirei com o Photomode, né? Que o Photomode, aliás, é um jogo que é excelente. Eu gostei muito do Photomode de Days Gone. É um jogo muito bonito, cara. Open World, na Real Ranging 4. O trabalho de... Olha que legal os zumbis ali embaixo escalando, ó. Olha que legal. O trabalho de textura, cara, feito no chão, assim, eu acho excelente. O trabalho, assim, também de atmosférico, sabe? Nos ambientes, cheio de poeira, cheio de sujeirinha. Cara, olha, eu adorei o gráfico. Eu achei que é um jogo muito bonito. Na minha opinião, é o melhor uso da Real Ranging 4 no jogo, porque a ambição dele é maior do que qualquer outro jogo que eu tenha visto na Real Ranging 4. Achei impressionante mesmo. Acho que vai ser mais bonito que ele é o Gear 5, mas o mérito desse aqui é muito grande. É um Open World que tem ciclo de dia e noite, tem atmosfera, tem ciclo climático, tá? Chove, neva. Quando neva, é uma coisa que eu nunca tinha visto num jogo. Quando neva, o mapa inteiro se cobre de neve e depois derrete. Eu nunca tinha visto, tá? O mapa tá sequinho, igual vocês tão vendo aqui. E esse mapa pode ficar cheinho de neve, cara. Completo de neve. É muito legal essa transição. O jogo tem várias atenções ao detalhe graficamente. Também tem defeitos, igual eu falei. A sua lanterna mira pra qualquer região. É meio estranho. Olha o tamanho que ficou essa análise, né? A maioria das coisas eu tô só falando, né? Não estou mostrando. Mas eu mostrei bastante também na minha pré-análise. E eu queria fazer esse review, tá? Essa resenha dessa maneira. Eu queria falar sobre o jogo aqui numa boa, numa coisa mais informal, mais descontraída. Sem roteiro, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu também não tenha esquecido nada, tá? Não espolhei nada também. E basicamente é isso que é Days Gone. Na minha opinião, vale muito, muito a pena mesmo se você é fã desse tipo de jogo, desse tipo de temática. Eu sou bem suspeito, tá? Falando isso no final, mas eu sou suspeito. Eu gosto muito de zumbi. Olha, olha que cagada que eu fiz, cara. E morri. Tava indo tão bem, ó. É, o idiota não sabe nadar, ó. Mais um defeito aí, mais um problema. Então eu gosto muito de zumbi, gosto muito de pós-apocalíptico, entendeu? E o negócio é ainda terceira pessoa. E eu falei, mano, tem muita coisa pra dar certo esse jogo, entendeu? Então, me coçou todos esses negócios, entendeu? Se você curte esse tipo de jogo, de atmosfera, de narrativa, entendeu? Com zumbi, com a pós-apocalíptico, gosta de open world. Eu acho que esse jogo aqui é um prato cheio pra você, entendeu? Se você não te atrai tanto a temática zumbi e pós-apocalíptico, eu não vejo Days Gone mudando a sua opinião, entendeu? Eu não vejo isso, sabe? Pra mim, valeu a pena cada centavo, de novo. Platinei o jogo. E não é um revolucionário, não é um AAA 10, igual os outros exclusivos PlayStation. Mas é um jogo que tem sim potencial pra ser isso, tá? Tem potencial totalmente pra ser isso. Tomara que tenha uma sequência. E eu acho que ele pode ser um dos grandes exclusivos PlayStation aí, nota 9, entendeu? Porque tem todos os elementos aqui pra ser um jogo, sabe, espetacular, memorável. Sinceramente, pra mim, foi um jogo muito divertido, entendeu? E foi memorável pra mim. Mas eu entendo todos que acham que não foi e merece uma nota até menor do que o que eu dei. É compreensível, entendeu? Mas esse aqui, realmente, no subjetivo aqui, pra mim, foi muito bom, foi muito forte, entendeu? Eu recomendo, sim, esse jogo. Já teve até uma promoção dele, entendeu? Quem pegou, parabéns, né? Eu não me arrependo de ter comprado ele do lançamento, de maneira nenhuma. O jogo continua adicionando conteúdos. Saiu o modo survival. E ainda vai sair uns desafios aí, semanais, entendeu? Deu pra você liberar roupas, liberar adicionais, perks, entendeu? Então, assim, o jogo ainda continua vivo, né? Eu sinto que, apesar de todos os adiamentos, mais um mês de adiamento teria ajudado muito mais ainda o Days Gone, né? Porque a versão 1.0 que foram feitos os reviews tava bem complicada, né? Então, o jogo recebeu mais crítica ainda, porque tava pior ainda a performance e os bugs na versão 1.0, mesmo depois de dois adiamentos, beleza? Então, ficou um vídeo grande, mas espero que vocês tenham gostado, acompanhado até aqui, tá? Fica aí minha recomendação. Gostei bastante de Days Gone, considerando tudo. E um forte abraço, um seloei e um saloei.